TVE nos festivais está hoje em São Lourenço do Sul, onde acontece o 29º Reponte da Canção Nativa, um dos maiores festivais do Rio Grande do Sul. Às margens da Lagoa dos Patos, no sul do estado, São Lourenço foi cenário de importantes acontecimentos na Revolução Farroupilha. Com origem no século XVIII, São Lourenço do Sul foi colonizada predominantemente por pomeranos, que deixaram um grande legado cultural ao município. Os pomeranos é um povo que veio da costa meridional do Mar Báltico, entre a Alemanha e a Polônia, e chegaram aqui em 1858, quando se formou a colônia de São Lourenço. TVE nos festivais visita este que é o começo de um ponto turístico aqui em São Lourenço do Sul, Caminho Pomerano. E o Carlos vai falar para a gente que traje é esse que você está usando, Carlos? Pois é, eu estou vestido de convidador. O convidador é um personagem aqui do Caminho Pomerano, que ele fazia os convites de casamento para o casamento da noiva de preto. Essas fitas coloridas significavam o sim das pessoas, a presença das pessoas para a festa. Onde ele chegava para fazer o convite, ele recebia então uma fita colorida, e essa família estava dizendo com essa fita colorida que ela ia estar presente na festa de casamento. A noiva casava-se de preto por sinal de protesto. Os pomeranos, na sua origem, eram empregados em grandes feudos. O senhor feudal é que fazia a regra, a lei. E uma das regras que tinha é que filha de Pomerano, que trabalhava com o senhor feudal, quando casasse, deveria passar a noite de núpcias com o senhor feudal, e não com o noivo. No século XIX, a fazenda do Sobrado foi abrigo para Giuseppe Garibaldi e quartel-general de Bento Gonçalves. A fazenda, que era propriedade de Dona Ana, irmã do general, hoje é uma boa opção de passeio. A importância é que aqui era um ponto estratégico, por motivo da Laguna dos Patos. A casa está a 800 metros da lagoa. A lagoa era a grande estrada deles. Eles poderiam ir daqui até Rio Grande e até Porto Alegre. O reponte da canção nativa chega à sua 29ª edição. O festival acontece no Galpão Crioulo do Camping Municipal e tem duas linhas distintas. A campeira, que aborda temas sobre o universo rural. E a manifestação regional, que aborda temas livres. Nós abrimos espaço também para aquelas músicas, para aquela linhagem de músicas, que não é a música exclusivamente campeira. Então, a mesma quantidade de músicas que nós admitimos na linha campeira, também são admitidas na linha de manifestação regional. E também é oportuno que se diga que nós também temos o festival local, que é o Pérola Encanto. O Pérola Encanto admite cinco canções de cada linha, das quais uma se classifica para o reponte. Nesse primeiro programa aqui do reponte da canção nativa, nós vamos acompanhar a competição da linha campeira. Abraço evento na casa do Pérola Encanto. Abraço evento na casa do Pérola Encanto. Abraço evento na casa do Pérola Encanto. É sabiá cantando livre nessas matas por aí. Abraço é casa de amigo na hora em que volta ao chão. É olhar tranquilo do Cusco, junto ao dono sem pastil. Amargo amargo compartilhado no aconchego do galpão. É um dourado quando salta nos braços longos do rio. É mão que oferece um dourado, é mão que oferece um mate no estrio. De quem cê vai? É o aconchego do catre, se a vida não anda só. A prisiona libertando tipo conselhos de pai. Convence a estrada comprida, além perceber o pó. Abraço busco horizontes sem as ganas de partir. É mais que apertar o laço no couro bruto da res. É perceber lá na essência razões pra nunca sair. Coisas que a morte não mata e o tempo nunca despega. Pedaço do paraíso, quem cultiva é quem mais tem. Abraço é colher saudade do que de bom se plantou. Feito cavarolho d'água e tempera e só faz bem. É afeto que não se mede, só se vê o que transbordou. É tarde de ressolana numa sombra de tapera. Abraço é mel da florada que a primavera venceu. É o retornar ao carinho dos braços de quem espera. É o sorriso da criança que só o amor concebeu. É a mão que oferece o mate no estrigo de quem se vai. É o aconselho do catrinho se a vida não anda só. A prisiona libertando tipo conselhos de pai. Convence a estrada comprida a nem perceber o pó. Abraço busca horizontes sem as ganas de partir. É mais que apertar o laço do couro bruto da vez. É perceber lá na essência razões para nunca sair. Coisas que a morte não mata e o tempo nunca desfez. Coisas que a morte não mata e o tempo nunca desfez. A morte não mata e o tempo nunca desfez. Coisas que a morte não mata e o tempo nunca desfez. Coisas que a morte não mata e o tempoYa Te manda irmão. Que não sinto teu perfume Teus olhos São o meu lume Fogo, fogueira, fulgor Por isto Aperto cinchador Para vê-la Vim a luz Dos olhos forma de uva Dos lábios sabor de vinho Leve teu corpo com a chuva Te aqueço com os meus carinhos Neste catre nosso ninho Que tal qual o João Barreiro Construir o nosso ranchinho Pro mais lindo amor Campeiro Neste catre nosso ninho Que tal qual o João Barreiro Construir o nosso ranchinho Pro mais lindo amor Campeiro O João Barreiro Quando ponteio com tropas, deixo meu pala com ela Saudade me dá trompassos e o pingo morde a barbela A saudade faz crescer as ansias de te amar Em minhas ganas de volver, grito com a tropa ao tranquear Volto às casas com a placa Menos que um peão merece, sigo adiante Assim é vida E agradeço sempre em prece Nos olhos forma de uva, nos lábios sabor de vinho Leve em teu corpo com a chuva, me aqueço com os teus carinhos Neste catre nosso ninho, que tal qual o João Barreiro? Construir o nosso ranchinho Pro mais lindo amor, campeiro Neste catre nosso ninho, que tal qual o João Barreiro? Construir o nosso ranchinho Pra o mais lindo amor, campeiro O que é? A saudade em đó, que tal qual o João Barreiro?